É isso aí gente Vamos aqui no sítio Tá começando a ficar feio Começando a ficar cinzento É mesmo É É verdade Depois que fica Que seca O negócio fica diferente Os vaqueles sumiram Ele foi lá para as areias O galo aqui é falado também É o galo né É o chefe Ele é muito falado A caixa está aí na moto Ele sobe, acho que vira um bico Para eu cantar Muito bem, ele está famoso já Está famoso esse galo aí Quando Luiz assim, vamos matar o galo Ele adoece O menino lá no São Paulo Ele diz, Luiz Guarda esse galo É para quando eu for aí nós comer João né, João Gosto É É Ela agora vai morrer por conta agora né Luiz É isso aí, toda vez que fala em matar Ele adoece Está certo cabra, você está certo Tem que adoecer mesmo Tem que adoecer Que a conversa não é boa não viu E é isso gente Finalizar o vídeo aqui Estamos aqui na casa de Luiz Marmoeira Vamos lá no canal Luiz Marmoeira Lá no canal do meu Tomei do Primo Orlando Eu vou lá no canal de Ruga Sertão também Deixa o likezinho, vamos que vamos É isso aí, vamos que vamos Olha aí, estou criatório de penosa que ele tem aí Já desmanchou o chico Tudo no mato Tudo no mato, tem alguma pône? Após essas duas aqui estão pônei Já querem pônei O rapaz Agora gostou viu gente Ele levou uns quinze ovo Nós passei umas três semanas comendo Ovo embatido, não tem melhor não viu Acontece que quando ela se põe com a chuva É tudo um menino só Aí atrapalha, quando eu vou achar Tem um fita bom, outro fita ruim Oxi, valei meu pai Pois é, olha o homem ali Você estava falando no homem Otávio É isso gente, deixa o seu like aí Comenta Olha aí Ei rapaz Beleza Vem aqui está o arroz Neto dele aí Otávio vaqueiro Vaqueiro aí gente Vaqueiro aqui Diferenciado dos diferentes E aí vaqueiro Como é que está? Primeira Está indo para a luta? É Valeu, ele está uma seca ali Ele está uma seca né Aqui gente Aqui é quatro para cinco horas da manhã Já está na luta aqui ó Vaqueirinha Assumo tudo aí ó É isso aí ó Tu vai para onde? Vamos para onde? Nós também vamos Lá para cima Nós vamos lá em cima De lá nós vamos lá para a roça Que eu vou ver se eu vejo as garroças É isso aí E as pegas de boi vaqueiro? Eu mais fui não Parado Foi ali para São Joaquim? Fui não Fui não né? Estudando o dia todo Aí as pegas de boi A maioria é dia de domingo Aí por causa de chegar para ir para a escola no outro dia é ruim É Eu também estou até parando aqui de fazer pega porque Como eu estou na igreja fazendo filmagem aí O pessoal quer que fique até a noite Aí a noite eu não posso Aí eu só posso ficar até a solta Terminou a solta eu já Pego o beco como diz o outro Mas assim mesmo Mas a gente que puder vai estar junto mostrando essa cultura Vamos deixar ali ó Aí valeu Vaqueiros Aí os Vaqueiros estão indo aí gente ó Essa é a vida do sertanejo gente aí ó Olha aí que maravilha viu gente Cara bom Menino novo aí Tudo trabalhador Ali é o neto de Luiz E o vizinho aqui Olha o Tavaqueiro Para não é Luiz? Não o problema de nós é esse Aqui o nordestino é assim É os filhos vai crescendo a gente vai ensinando a trabalhar Né? Porque quando ele cresceu que ele saiu um dia Tipo assim o meu neto saiu um tonto e foi para Minas Ele saiu no estrenado que é trabalhador né? É Todo o serviço ele faz É verdade Mesmo assim a gente vai ajeitando também tem outro neto aqui Eu estou querendo ajeitando também do meu jeito Pera aí gente Ele vai trabalhar Vai para escola mas estudar e trabalhar também Trabalhar Como ele está morando agora com tu aqui? Não Ele veio que a mãe dele foi para Para aqui para Belém Não Um lugar que vende roupa barato Caruaru Não Turitama É Turitama Turitama Ela foi comprar roupa lá e veio para cá para ficar mais rio Ah sim Está certo Aí vem para cá para a casa do avô fica aqui E aqui vai para a roça E aqui não para não Quem quiser vir aqui para cá já vem sabendo Porque é desse jeito né É então a última vez que eu vim para cá Ele botou eu para a casa e catar feijão Sempre passei três dias empenado Eita gente é isso aí Essa é a felicidade da gente É verdade É verdade Porque ele trabalha desde agora Aí vem outro ali de carroça ali É Os cachorros estão bravos ali É de misto É de misto né Deus diz faça por ti que eu te ajudarei né É verdade Luiz É verdade É verdade Você vem e eu estou indo agora Pois é É isso aí Aqui gente Aqui você fala Seu Lido já vale Já vou Vai descendo Já Eu vou Eu já vou Pode ir Luiz Eu vou ficar aqui Vou botar o celular para carregar Vai lá É o tempo que o celular carrega aqui E aí gente Aqui não para não Olha Não vou sair não Vou botar para carregar Seu Lido ali Você não vai sair Eu vou deixar dentro Eu vou carregar Não vou deixar aí que eu não vou sair não Que o celular está descarregando Aí eu vou carregar para fazer um vídeo ali na frente Então aí gente Com essa visão Quero encerrar o vídeo aqui Agradecer a todos Dona Naí Antônia Periber Rapaz Turma boa lá Rio de Janeiro Bahia Paraíba São Paulo Espírito Santo Minha gente É muita gente É que a gente fica só tem a agradecer a todos Então um abração a todos Inscreva-se no canal e deixa aquele like do estampo por carro Sítio Mamoeiro Verdejante Pernambuco